E aí, vídeo novo no ar! É uma ideia minha de vídeo. Queria tanto fazer esse vídeo já faz tanto tempo. Mas aí achei que a quarentena, isolamento social era o momento. E cá estou! E cabe a você não fazer esse vídeo flopar. Porque ele tem, assim, grandes chances de flopar. A Mac me avisou e eu disse, não Mac, a audiência vai gostar. Então vamos fazer. E ela falou, então vamos fazer. Então conto com você, pra esse vídeo não flopar. Sim, gente, eu vou falar hoje de uma coisa que tem tudo a ver com esse momento em que a gente está em casa procurando o que fazer. E também tem tudo a ver com a minha vida. Se vocês repararem, tem uma coisa que tem permeado os últimos acontecimentos grandiosos da minha vida. Como o meu casamento, o anúncio de que eu estava grávida. A gente sempre tem alguma coisa a ver com quebra-cabeça. O que acontece? Desde que eu conheci o Arthur, virou uma prática nossa montar quebra-cabeças. Isso porque a gente passou a morar junto. A gente depois se mudou pro nosso apartamento. E a gente está juntos há alguns anos. E eu não sei, eu não sei, gente. Eu não sei como aconteceu. Você lembra como aconteceu? Quem deu a ideia? Eu não lembro. Foi um dia que a gente saiu, você já contou isso. Um dia que a gente saiu, você contou isso até nos seus votos. Um dia que a gente saiu... Ah, é! Verdade, gente. Foi isso. Era um dia que a gente saiu juntos, a gente entrou sem querer numa loja de brinquedo. Sem querer não! Tipo, a gente estava andando no shopping, a gente viu a loja de brinquedo, a gente entrou. Aí a gente pensou, o que a gente pode comprar nessa loja de brinquedo? Quebra-cabeça! E aí, desde então, virou um vício. E aí, no nosso casamento tem a ver quebra-cabeça, porque eu falei sobre o quebra-cabeça nos meus votos. E o Arthur falou do quebra-cabeça nos votos de casamento dele. Quando a gente anunciou o bebê, a gente contou que o nosso quebra-cabeça ia ganhar mais uma peça. Cara, é tão divertido! E assim, eu sei. Tipo, eu sou a Ariana. Eu sou o quê? Hiperativa. Eu sou a pessoa que não tem paciência. Tipo, eu não consigo fazer yoga. Eu não dá pra eu meditar. Gente, sério! A minha terapeuta tentou. Eu já baixei todos os aplicativos de meditação. Eu não consigo, porque é muito parado pra mim. Mas eu não sei o que acontece. Eu acho que eu sei o que acontece. O quebra-cabeça é um desafio, né? Tipo assim, a gente começa e eu quero ver aquele negócio pronto. Então, eu começo a ficar, a entrar numas de... Vamos lá, time! Vamos lá! E aí, a gente monta, entendeu? Então, hoje, eu vou aproveitar que muita gente me pediu pra gravar esse vídeo. Eu recebi mensagens de gente falando, cara, onde eu compro o quebra-cabeça? Aí, amigos meus me mandaram assim, quando começou o isolamento social. Carol, você acha que eu começo por um quebra-cabeça de quantas peças? Então, hoje, eu vou responder tudo isso nesse vídeo especial quebra-cabeça que eu acabei de criar! Então, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. Você tá afim de montar um quebra-cabeça, tá? A primeira coisa que você tem que ter é o quebra-cabeça, certo? Então, onde comprar quebra-cabeças? Se a gente não tivesse vivendo esse momento, eu ia dar dicas de lojas físicas pra vocês irem. Mas, já que estamos vivendo esse momento, vamos falar de lugares online onde você possa comprar seus quebra-cabeças. Essas grandes magazines, tipo Magazine Luiza, Lojas Americanas, Shoptime, são ótimos lugares pra comprar quebra-cabeça. Você entra na loja, digita quebra-cabeça e aí vai vir um monte de opção. Com dessas grandes lojas, magazines, você vai encontrar vários modelos de várias marcas de quebra-cabeça. Uma grande fabricante de quebra-cabeça aqui no Brasil é a Grow, que também fabrica vários tipos de brinquedos. Então, se você entrar na loja online da Grow, você vai encontrar vários modelos. Agora, eu amo montar quebra-cabeças diversos, mas eu tenho uma queda por quebra-cabeças da Disney. Aqui no Brasil, algumas marcas licenciam. São elas a Jack, que é J-A-K, ou a Game Office. Essas duas marcas licenciam os grandes, assim, os maiores, com mais peças quebra-cabeças da Disney aqui no Brasil. Então, se você quiser encontrar, é legal digitar, tipo, quebra-cabeça Disney... Jack! Quebra-cabeça Disney Game Office. E aí vão vir vários modelos. Então, além dessas grandes magazines, além da Grow, você pode comprar também na gringa. Eu vou mostrar uns quebra-cabeças aqui, que eu comprei na Disney de Orlando. Tipo, nas lojas. Só que eu já tinha visto esses quebra-cabeças pra vender na Amazon. Só que aí, Amazon gringa. Então, assim, né? Não dá pra garantir que vai chegar, que você não vai pagar imposto. Enfim, mas vende. Então, você vai ver. Eles são bem diferentes dos quebra-cabeças Disney licenciados no Brasil. Fora isso, se você quer um quebra-cabeça mais, sei lá, conceitual, uma coisa não infantil. Uma coisa, tipo, pra emoldurar e colocar um quadro na sua sala de adulto. O lugar mais legal pra comprar é sites de livrarias. Então, a Livraria Cultura, a Livraria da Vila, esses lugares também vendem quebra-cabeça. Porque sim, quebra-cabeça é uma coisa muito culta, tá? É porque estimula a mente, né? Não é uma dica legal, caso você esteja procurando alguma coisa mais diferente, mais conceitual e tal. Inclusive, existem quebra-cabeças, hoje em dia, de linhas de decoração. Então, você consegue comprar quebra-cabeças, por exemplo, pra decorar sua cozinha. São quebra-cabeças que são vendidos numa caixa só, mas eles vêm três imagens, que são três quadrinhos que conversam entre si e que ficam lindos presos na decoração da cozinha. Tudo isso você pode encontrar em sites de lojas de brinquedos, tipo Re-Happy. Lá tem todos os tipos de quebra-cabeça também. É muito dependendo do que você quer montar, sabe? Mas acho que aqui eu dei boas dicas de bons lugares para começar a sua aventura e conseguir o seu quebra-cabeça. Eu vou falar de média de preços. Um quebra-cabeça de mil peças custa cerca de R$60,00. Podendo ser um pouco menos ou um pouco mais. Um quebra-cabeça de 4 mil peças, que é um quebra-cabeça bem maior, custa cerca de R$120,00, R$130,00. E assim vai. Quanto mais peças, mais caro ele é. E aí, é claro, né? Se você for comprar quebra-cabeças muito especiais, mandar customizar... Putz, aí... Mas uma média de preço é essa, assim. Você consegue R$50,00, R$60,00, R$70,00, R$80,00, R$100,00 e pouquinho. Eu nunca vi um quebra-cabeça mais caro do que R$180,00. Nunca, assim. Nem de 5 mil peças. Talvez eu tenha visto uns 10 mil peças, que era mais caro na loja. Mas, obviamente, eu não comprei. Porque onde que a gente vai montar um quebra-cabeça de 10 mil peças? Nunca dá! Ainda não chegamos lá, entendeu? De ter um quarto da montagem do quebra-cabeça. Segunda dica ligada a você, que tá aí, talvez, iniciando nesse mundo, é a quantidade de peças. Carol, por onde eu começo? Cara, é muito pessoal. Tem gente que vai querer começar por um quebra-cabeça de 5 mil peças. Um quebra-cabeça de 5 mil peças é um quebra-cabeça que você não vai conseguir montar no mesmo dia, assim. Óbvio, pode acontecer. Você pode ficar 24 horas montando e talvez você consiga. Mas não é um quebra-cabeça que você vai, tipo, matar, entendeu? Eu quis começar por um de duas mil peças. Porque eu queria ter o prazer de ver algo que não foi tão fácil. Que não é um quebra-cabeça tão pequeno. Mas que eu não fiquei dias e dias e dias montando. Porque, cara, eu preciso ver o resultado final pra ter vontade de ir lá e montar um maior. Então, se eu puder dar uma dica, é... Mil peças é um número bem legal pra você começar. Provavelmente, você vai conseguir terminar no mesmo dia. Mas não vai ser facinho. E assim, o grau de dificuldade do quebra-cabeça não é só a quantidade de peças. Na verdade, o grau de dificuldade de um quebra-cabeça é a imagem que você vai montar. Tem viralizado na internet vários quebra-cabeças que são só uma cor, assim. Tipo, pensa, um quebra-cabeça branco, sei lá, ou rosa, ou vários tons. Tipo assim... Quanto menos detalhes tiver no seu quebra-cabeça, principalmente de cor, mais difícil vai ser. Vou dar um exemplo. Por exemplo, ó, aqui eu tenho um quebra-cabeça. Esse aqui é Game Office, é Disney, ó. Esse aqui é o quebra-cabeça que a gente fala nos nossos votos de casamento. Foi o primeiro quebra-cabeça que a gente montou e que o Kuki comeu uma peça. Bom, esse quebra-cabeça aqui tem duas mil peças. Mas ele é super colorido, tá vendo? Ele tem uns pôsteres antigos da Disney. Olha que coisa mais linda! Em compensação, este outro, que é o projeto em que estamos trabalhando hoje em dia aqui em casa, que também é Game Office, tem só 1.500 peças. Tem 500 peças a menos do que aquele ali. Mas ele tem menos cores. Dá pra ver? Tipo assim, ele é todinho branco, vermelho, amarelo e tem um pouquinho de azul aqui. Gente, é muito mais difícil. Porque as peças pretas podem ser de qualquer um dos lugares. Não tem um amarelo aqui, por exemplo, pra eu saber que tipo... Ah, então a peça amarela aqui, a peça roxa aqui. Diferente disso aqui, ó. Que tem mais peças. Então não é só a quantidade de peças que mostra o grau de dificuldade do seu quebra-cabeça. É também o desenho que você vai escolher. Quanto menos cores, mais difícil. A peça daqui, a gente matava muito que tinha molho. Ah, sim. É verdade. O Arthur tá me lembrando aqui que... É isso que dá, né? Gravar vídeo em meio ao isolamento social. Geralmente, eu tô fazendo isso aqui com a Mac na minha frente e o Arthur não tá. Mas hoje ele tá. E ele que é o... né? O meu companheiro de quebra-cabeça. Então ele tá me ajudando aqui nessa pauta. O que ele tá comentando é o seguinte. Quanto mais... além da cor, quanto mais detalhes tem, mais fácil é. Tipo assim, por exemplo, aqui tem o rostinho de vários personagens. Então quando a gente identificava na pecinha... Ah, essa aqui é a Branca de Neve. Aqui não tem Branca de Neve. Tem? Tem. Ah, então é aqui. Esse daqui já não. Até tem uns escritos que tornam um pouco mais fáceis. Mas tipo, tem uma grande área vermelha, uma grande área preta. E aí você fica tipo... Então é mais difícil. Então tá. Esses são os dois quebra-cabeças Disney Brasil, né? Que é brasileiro, que compra aqui no Brasil. E eu tenho aqui quatro quebra-cabeças que eu trouxe da Disney Orlando. Eu praticamente só trouxe isso na mala de viagem, porque é um trambolho. Mas vamos lá. Eu comprei isso aqui. Ai! É o quebra-cabeça mais lindo do mundo. Eu tô louca pra começar. Ele tem mil peças. Assim... sei lá. Tá. Aí, além desse... Olha esse. Mil peças também. Gente, que coisa mais linda. Eu não quero desmontar esses dois. Eu sei lá. A gente vai colocar no quarto do Manoel. A gente se vira. Eu não sei. Mas eu não vou desmontar. E aí, além desses... Olha que legal. Isso aqui também comprei na Disney. Mas é o que eu disse. Vende na Amazon esses quebra-cabeças. Dá pra você comprar em outros lugares gringo. É um quebra-cabeça de duas mil peças. Mas, na verdade, são quatro cenas de 500 peças cada. Então, é aquilo que eu tava falando pra vocês, sabe? De ter coisas que se conversem. Mas que não necessariamente sejam um quebra-cabeça só. Aqui, a gente tem cenas de clássicos da Disney, ó. Peter Pan, o Rei Leão, Mogli e Pinóquio. E aqui é a mesma coisa. A caixa tá até um pouco amassada por causa da mala. Mas tudo bem. Esse aqui é a mesma coisa. E aqui tem Pequena Sereia, Branca de Neve, Cinderela e Bela Adormecida. Tá vendo? Então, é a mesma coisa. Tem muito detalhe. Mas dá pra ver que é meio antiguinho. É diferente do que montar um quebra-cabeça como aqueles que eu mostrei. Tudo isso vai mudando o grau de dificuldade do quebra-cabeça, sabe? Então, esse quebra-cabeça de quatro, eles vêm em saquinhos separados. Pra você já saber qual é qual. Mas, se você quiser dificultar, você mistura tudo e boa sorte. Uma outra coisa que dificulta muito, né, o seu quebra-cabeça é o tamanho das peças. Geralmente, as peças têm um tamanho base. Que é esse aqui que eu tô mostrando pra vocês. Tipo assim, geralmente é isso aqui, ó. Ó, uma pecinha. Tá vendo? Só que assim, por exemplo, quando a gente foi pra Tóquio, pra Disney, a gente comprou isso aqui. Isso aqui é um quebra-cabeça que a gente já montou. E ele tá numa moldura que vendia lá. Que é cheio de personagens da Disney. Só que assim, eu não sei se vai dar pra dar uma ideia do tamanho. É porque ele é um mosaico, tá vendo? Mas a peça é... Ah, dá pra ver assim, ó. Que tá batendo reflexo, vocês vão ver. A peça é muito menor do que isso aqui normal que a gente tem montado aqui. Então, apesar de serem poucas peças... Cara, foi muito difícil, porque é muito pequeno. E assim, foi um desafio. Olha isso aqui, gente. Olha esse quebra-cabeça. Ai, eu choro de amor, sério. Vamos para a terceira dica! Então você já escolheu o seu quebra-cabeça, já sabe a quantidade de peças, já tá com ele aí em mãos. Como é que você começa? Tem várias técnicas. Tem quem goste de... PÁ! Abrir as peças assim, ó. Porque a caixa do quebra-cabeça, ela tem isso aqui, né? Ela sempre vem assim, ó. Então tem quem goste de espalhar as peças aqui dentro e vai montando e é isso aí. Mas se você tiver dificuldade, ou se você quiser uma dica pra começar, a minha dica é comece pelas bordas. Então faz o seguinte, separa todas as peças que têm um lado reto. Por quê? Sempre que você for montar um quebra-cabeça, a parte de fora dele é sempre reta. Então você separa todas as pecinhas que têm uma parte reta e monta a borda dele inteirinha. Aí, depois disso, você escolhe por onde ir montando. Funciona. Com o tempo, talvez você ache isso chato. Mas quanto mais peças tiver, pelo menos pra gente aqui em casa, é lei. Tipo, é assim que a gente começa a montar o quebra-cabeça. Mas aí você me fala, quero uma quarta dica, tá bom? Existe um mundo profissional do quebra-cabeça. Que é um mundo em que você consegue comprar acessórios de quebra-cabeça. Eu já mostrei isso aqui num vídeo de favoritos. Isso aqui eu comprei no site da Grow. E é um separador de peças. Olha que genial! Vem seis bandejinhas. E aí você separa as peças como você quiser. E guarda assim, tá vendo? Uma em cima da outra. Nesse quebra-cabeça que a gente tá montando, que é aquele lá da Disney que eu mostrei pra vocês, o ideal era separar por cor. Então a gente separou as peças pretas, as peças amarelo com branco, as peças sem branco, só amarelo. As peças só com branco e preto. Olha quantas! São muitas! As peças vermelho com preto e... Vermelho, preto e branco. Tá vendo? Aqui é só vermelho e preto, aqui é vermelho, preto e branco. Fica mais fácil assim. Ajuda muito na hora em que você vai guardar o seu quebra-cabeça sem concluir. Você tem que pensar nisso, né? É uma obra. Você tá ali construindo a sua obra. Nem sempre você vai começar e acabar no mesmo dia. E como você vai fazer? Separou aqui dentro, por exemplo, essas cores, você pode guardar aqui dentro, mas pode mexer. Aqui é certeza que você não vai não só perder uma peça, que é muito importante, porque é revoltante. Você tá no meio de um quebra-cabeça e perdeu uma peça. Mas mais do que isso, que as cores não vão se misturar. Isso daqui, como eu falei, vende no site da Grow. Tem várias opcionais. No Shoptime vende também, que eu já vi. Tem várias opcionais, assim. Coisas muito legais pra quem pega o gosto e vai, entendeu? Acho que por primeira vez, pro seu primeiro quebra-cabeça, você não precisa disso. Mas se você tomar gosto e for fazendo pra sempre, é massa. Dito isso, vou dar a minha quinta dica, que é a seguinte. Carol, eu comprei um quebra-cabeça e eu não terminei. E eu só tenho uma mesa em casa. O que que eu faço? Eu tenho gato. O gato pula em cima da mesa. Eu tenho um cão que come peça de quebra-cabeça. O que que eu faço? Você compra isso aqui, ó. Também é um utilitário de quebra-cabeças. Também vende nessas magazines, no site da Grow e tal. É um tapete de quebra-cabeça. Então, é uma coisa tão boba que dá pra fazer em casa. Se você tiver um cilindro, você coloca o cilindro aqui, aí você enrola um tecido e fecha ele com velcro, tá vendo? E aí, gente, o quebra-cabeça fica aqui dentro. E aí, facilita muito. Porque quando você cansou, você não vai continuar montando naquele dia. Você enrola, fecha. É muito mais fácil guardar isso aqui do que um quebra-cabeça, que você vai mexer como, né? Do que você guardar o quebra-cabeça. Então você guarda aqui, enfia na gaveta e pronto. E as peças não desmontam aqui dentro. O que é um sonho pra qualquer pessoa que gosta de montar quebra-cabeça. Aí vem a minha sexta dica, que é... Carol, o que eu faço depois que eu monto? Aí, meu querido. É uma opção sua. Eu e Arthur temos uma filosofia, que é... A gente desmonta e passa o quebra-cabeça pra frente. Fui contra desde o início, mas Arthur me convenceu que essa era a magia do quebra-cabeça. Inclusive, meus votos de casamento têm a ver sobre isso. Sobre ele ter me ensinado as coisas da vida que tenham a ver com essa coisa de você curtir o momento e partir pra próxima, sabe? Porque eu ficava apegada. Eu falava, o quê? Como vai desmontar? Mas é um prazer desmontar também. E é um prazer maior ainda dar isso daí pra alguém. A gente sempre dá o quebra-cabeça pra alguém quando termina. A não ser que seja algo muito especial. Como o que a gente trouxe de Tóquio, que tá aqui moldurado. E principalmente esses dois aqui que eu trouxe da Disney. Cara, me desculpa, amor. Mas não vai rolar desmontar. Não vai rolar, não vai rolar. Olha isso! Eu não vou desmontar! Eu não vou! Fora isso, se você me disser, tá, eu quero deixar montado. Existem molduras próprias pra quebra-cabeça, como é o caso dessa daqui. O que que acontece? Ela vem aqui dentro, uma placa de madeira... Tá vendo? Aqui, olha isso. A Disney é foda, né? Atrás tem bichinhos Disney. Mas é uma placa de madeira. Você vai montando o quebra-cabeça em cima dessa placa de madeira. E aí, você coloca a moldura pra segurar o quebra-cabeça. Tem quebra-cabeças que não... Esse aqui não tá colado. As peças não estão coladas. E mesmo assim, tá grudado. Porque é uma moldura especial de quebra-cabeça. Só que é muito difícil achar essas molduras. Então, o que que você pode fazer? Você compra uma madeira do tamanho do seu quebra-cabeça. Quando você compra o quebra-cabeça, na embalagem, vem o tamanho dele. Tipo, ó... Então, tá vendo aqui? Tá escrito, ó. Tamanho montado. Aí, você compra uma madeirinha baratinha, bem fininha. Pede pra cortar. Vai no serralheiro ou em loja de quadro. Tanto faz. Pra cortar do tamanho certo. Um pouquinho maior. Deixa um pouco maior na borda. Pra conseguir moldurar depois. E aí, você vai comprar o quê? Cola de quebra-cabeça. Também, no mesmo site, nos mesmos lugares que eu falei até agora, existe a cola específica pra quebra-cabeça. Mas você pode usar vários tipos de cola. E aí, você vai colando as suas peças, conforme você vai montando. Cuidado pra não colar ele torto. Porque, às vezes, você tá montando e aí você cola ele meio assim, ó. Aí vai ficar torto. Tudo bem, você consegue arrumar. Se tiver sobras, depois a pessoa que for emoldurar, corta. Mas toma cuidado. Eu não gosto de colar. Então, eu prefiro fazer o seguinte. Monto na madeira. Levo pra emoldurar dentro do carro. Atrás, assim, sem me mexer. Sem perder nenhuma peça. Sem deixar desmontar. Tem lojas, lugares que fazem... que emolduram coisas. Que passam um negócio em cima. Tipo um verniz em cima. Que aí gruda tudo, entendeu? E aí, você escolhe uma moldura linda e pendura na sua casa. Carol, então. Zerei todos os quebra-cabeças que existem no mundo. Eu tô querendo inovar. O que você me traz? Existem outras categorias. O submundo do quebra-cabeça. Porque o mundo do quebra-cabeça é mais ou menos esse que eu tô mostrando pra vocês. Com certeza vai ter gente que é viciado nisso. Vai me dar várias dicas aqui embaixo. E assim, a gente vai conseguir enriquecer ainda mais as dicas desse vídeo. Porque eu aprendo muito aqui também, né? Por isso que eu estou aqui, inclusive. Mas existe um submundo do quebra-cabeça que é o quê? São os quebra-cabeças diferentões. Eu tenho alguns. Eu não tenho todos que... categorias que existem, porque são muitas. Mas eu vou mostrar três diferentes aqui. E vou contar mais uma que eu quero muito me iniciar. Mas eu não criei coragem. Mas um dia eu vou. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês de coisa diferentona são os quebra-cabeças 3D. Eu não sei se vai dar pra ver na câmera. Talvez não, eu não sei. Mas ele... Você tá vendo que ele tem um movimento, ó? Sim, gente. Existem quebra-cabeças 3D. Eles não são antigos. Eles são modelos novos. Esse aqui eu comprei na Re-Happy quando eu queria contar pro Arthur que a gente ia pra Nova York e tal. Daí eu comprei uma Status da Liberdade. Mas a única diferença deste modelo de quebra-cabeça é que as peças, elas não são assim chapadas como essas pecinhas. Elas têm um acabamento 3D nelas, ó. Peraí, eu vou abrir. Peraí. É que eu não vou abrir, não. Porque senão eu vou perder peça e aí eu vou ficar puta com vocês. Eu vou mostrar aqui e vocês vão ver no saco. Ela tem esse acabamento 3D na peça. E aí, as peças geralmente são um pouquinho maiores de escala, de tamanho. Por conta desse acabamento 3D. Mas tem várias imagens 3D. E é muito legal. E é bem mais difícil montar, viu? Quando você tá vendo a peça chapada, você entende rapidamente, né? Se ela faz parte ali da combinação da imagem que você tá vendo. Mas quando ela é assim... Rapaz! Porque você mexe e muda. Aí você faz... Então é muito legal. A segunda de coisa diferentona é o seguinte. É mandar fazer o seu quebra-cabeça. Tem várias lojas que fazem customização. Principalmente gráficas. Se você for numa gráfica que imprime coisas. Geralmente, eles fazem canecas personalizadas, não sei o quê. E quebra-cabeça personalizado. Eu também não sabia. E quando eu descobri esse mundo, foi muito legal. Esse daqui foi um que eu ganhei no Recebidos. E ele é da Grow. Olha que legal! É um quebra-cabeça Grow, que foi customizado pra mim. Num serviço que a Grow oferece, de customização de quebra-cabeça. Você entra aqui atrás, ó. Vem o passo a passo. Você entra em lojagrow.com.br. Você clica em Photo Puzzle, que é em inglês, né? Tipo, quebra-cabeça de foto. Aí você escolhe o tamanho, personaliza ali no site. E ele faz pra você. Tipo, o site faz entrega na sua casa. Mano, é demais! Eles fizeram esse Recebidos. Essa foto aqui, ó. Que é uma foto do meu casamento. Então, eu sou eu e o Cook. Eles customizaram a foto. E é um quebra-cabeça personalizado. Mano, é muito legal! Parece um quadro, entendeu? Em vez de você mandar imprimir uma foto, e ter uma foto qualquer impressa na sua casa. Você imprime a foto em formato de quebra-cabeça, monta o quebra-cabeça e moldura o quebra-cabeça em foto, entendeu? E aí tem de vários tamanhos. Esse aqui é de 500 peças, que é o máximo, né? Mas tem 60, 360... Aí você... Né? Isso no site da Grow. Mas nas outras... Nas gráficas e tal, vai a quantas peças você quiser. Uma terceira opção de quebra-cabeça. Essa aqui, gente, eu nem comecei. Então não sei se é difícil ou não. Mas deve ser, porque quando eu abri, eu chorei e guardei. E falei, um dia eu pego isso. Esculturas 3D. Também é um modelo de quebra-cabeça. Esse aqui é da Minnie, ó. Tá vendo? E vende nesses lugares que eu falei. Cara, olha que loucura! Vem assim, gente. Vem uma base, que é essa base aqui, ó. Tá vendo? Ela é de plástico. Aí vem um manual. E aí vem o quê? As peças. E elas vêm assim, ó. Elas têm números. É tipo Lego. Lego também é uma categoria de quebra-cabeça diferente. Você vai colocando os números nesse... Fica tipo um... Sei lá, quer ver? Fica tipo um pau aqui, ó. Tá vendo? E você vai encaixando aqui os números. Gente, eu não sei. Eu achei muito difícil. Olha a quantidade, sério. Eu não sei. Eu não sei, mas um dia eu vou fazer. E aí eu mostro pra vocês, obviamente, nos stories, no Instagram. E é isso. E aí, quarto modelo diferente... Na verdade, posso falar quinto, porque eu já falei um quarto, que é o Lego, né? Lego é um quebra-cabeça. Só que é um quebra-cabeça diferente. Um quebra-cabeça que tem um manual. A gente, seguindo a temática Disney, montou o nosso primeiro Lego juntos. Eu comprei lá em Nova York. Mas vende, né? Em sites e tal, no site da Lego. A gente montou esse barquinho aqui, ó. E esse aqui a gente não desmontou, porque esse vai pro quarto do Manuel, com certeza, né, amor? Quando o Manuel tiver um quarto... Ai, que coisa mais linda! Esse aqui tem que ser com o manual. Isso não é impossível, porque aqui dentro tem um... É um sistema mecânico que faz ele mexer, ó. Ah, gente, para! Tá, mas então, o quinto que eu ia mostrar... Quer dizer, que eu não ia mostrar, que eu só vou falar... São figuras. Existem nesses mesmos sites, como se fossem miniaturas de cômodos de uma casa. Miniaturas de cenas, que é pra você montar. E aí, é um negócio 3D, óbvio. Mas assim, gente, aí já é um nível hard. Porque tem pra você fazer a elétrica, entendeu? Daquela figura, daquela miniatura que você tá montando. E é outra história, né? Eu acho que é isso. Eu acho que eu falei bastante aqui. De forma resumida, mas bastante sobre quebra-cabeça. Se restarem dúvidas, me manda aqui embaixo. Tenho certeza que eu vou ficar de olho e vou respondendo. Se eu não souber, eu tenho certeza que alguém vai saber e vai responder. E é isso. Eu quero tornar este o melhor conteúdo sobre quebra-cabeça desse YouTube. E que não seja só aqui comigo falando, mas com vocês contribuindo aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado das dicas. Me contem se é algo que, sei lá, deu vontade de fazer, né? E se você já faz, me conta também. E se você vai fazer, me conta. Me conta muito. Eu quero ver fotos dos quebra-cabeças de vocês. Me marquem. Fechou? Um beijo! Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!